Fala, galera! Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma plataforma que tá muito bom de ganhar dinheiro hoje. Eu utilizei outras plataformas dessa mesma empresa e, galera, tá muito fácil de ganhar dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, eu ganhando, tá bom? Vocês vão ver como funciona. É uma plataforma que eu uso todos os dias, então, o tweet aqui desse vídeo é mostrar pra vocês na prática como ganhar dinheiro na real mesmo, tá? Então, vocês vão ver. Posso ganhar pouco, posso ganhar muito, mas hoje tá muito bom, então é uma boa oportunidade pra ganhar muito dinheiro, tá? Vou mostrar o link pra você cadastrar tudo certinho. Se você considerar que é uma boa plataforma, você cadastra e ganha dinheiro também, tá bom? Mas é uma plataforma de confiança que paga no Pix, paga certinho, galera. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e bora lá, bora ganhar dinheiro. Então, galerinha, vamos lá, vamos começar aqui. Mó tubo ativado, sempre começo com R$5, tá? Porém, hoje eu notei que essa plataforma tá muito boa. Então, eu vou começar com R$20, tá bom? Com R$20. Por que que eu notei isso? Porque eu utilizo outras plataformas dessa mesma empresa. E as outras também estão muito top pra ganhar dinheiro. Então, como eu já trouxe uma ontem, cada dia eu trago uma plataforma diferente. Então, hoje eu tô trazendo essa daqui. Mas todas estão muito top pra ganhar dinheiro, por isso que eu tô começando com o valor mais alto, tá? Então, o saldo tava R$2.000 e pouquinho. Obviamente, com R$20, vocês vão ver o saldo ficando mais negativo. É assim, tá? Mas, daqui a pouco, dá mega ganho. O saldo volta, o que tá? A vida fica positiva. Fica tranquilo, tá bom? Por mais que eu tô fazendo aqui com uma banca alta, claro. Mesmo que você for fazer com uma banca de R$100, por exemplo, R$50. Você vai começar com R$0,50. Com R$1.000, você não vai pegar uma banca de R$50 e fazer 5 rodadas com R$10. Depois você vai falar que a plataforma é ruim e não te pagou, né? Não, porque você fez loucura, tá? Então, beleza. Eu vou dizer que uma pessoa mandou mensagem pra mim. Ah, a plataforma roubou meu dinheiro. Foi porque eu coloquei R$20, fiz só duas rodadas e perdi tudo. Gente, uma pessoa dessa é louca? Põe R$20 e faz duas rodadas com 10? Uma pessoa dessa não bate bem na cabeça, né? Na minha opinião. Então, olha aí, um ganho legal. Beleza, R$430. Boa. Então, galera. Ah, fez uma banca de R$20. Poxa, faz com R$0,50, né? Então, não adianta a pessoa entrar na ganância achando que a plataforma tem a obrigação de cobrir a ganância dela, que não funciona assim. Então, você vê, R$2.000 estão fazendo com R$20. Você vê, isso dá 1% da banca. Tá vendo que legal? Então, 1% é um valor baixo. Então, vamos ver. Já tivemos um mega ganho, né? E vamos continuar aqui com esses R$20 mesmo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Beleza, ó. Quase R$1.000 negativo. Isso significa que na hora que vem o mega ganho, vai vir um mega ganho alto também, tá? Não muda nada. Ficar muito negativo, pouco negativo, muda nada. Só vai mudar o cenário. Mas o lucro vem de todo jeito, entendeu? Então, você tem que manter a sua estratégia firme, tá? Então, eu tenho a minha estratégia, eu mantenho ela. Não importa como é que está. Essas oito rodadas, elas são grátis. Eu não pago nada por elas. E já ganhei R$200. Tá vendo? Que legal. Beleza, beleza. Olha aí, galera, ó. R$440. Beleza. R$440,00. Ok? Muito bom. Muito bom. Tá vendo o que eu falo com vocês? Na hora que vem o mega ganho, vem grande também. Né? É isso aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Mais R$300,00. Tá vendo? Como é que é ganho alto, ganhos bons e ganhos altos. Isso aí, ó. Mais R$200,00. Tá vendo? Então, o cenário, ele muda. Porque às vezes fica só R$100,00 negativo, já dá mega ganho e você ganha. Às vezes fica muito negativo e dá ganhos altos e você fica positivo. E olha aí, eu vi uma carta de R$600,00. Eu vi uma carta de R$600,00. E olha aí, olha o lucro. Olha o lucro, galera. Vai dar R$1.910,00. R$910,00. Olha lá, galera. R$500,00. Eu tava com R$2.063,00? Tava com R$2.000,00 alguma coisa. Olha aí, galera. Quase R$500,00 de lucro. Olha pra onde o meu saldo foi. Caiu uma carta de R$600,00. R$3.000,00 de R$100,00 só em R$900,00 e mais R$910,00. O que eu falei pra vocês? Funciona, galera. Então, é assim, tá? A plataforma tá excelente hoje. Você tem que aproveitar. Aí, né? Tem, né? Todo dia que tá assim. Claro, todo dia você vai ganhar dinheiro. Mas tem dia que você vai ganhar mais. Então, tem que aproveitar o dia que ganha muito, como hoje aqui, ó. Quase R$500,00. Porque a média que eu ganho é entre R$100,00 e R$150,00 por dia. Porque tem dias que eu vou ganhar só R$50,00. Tem dias que eu vou ganhar só R$20,00. Tem dias que eu vou ganhar R$1.000,00. Só sei que no final do mês dá entre R$100,00 e R$150,00. Dividindo ele por 30 dias. Então, hoje tá muito bom. Aproveita e bora ganhar dinheiro. Vou deixar o link pra você cadastrar. No primeiro comentário fixado, tá escrito o link de cadastro. Você vem pra uma tela como essa. É só pra você rolar pra baixo e clicar cadastro. Mínimo de saque de R$50,00. Vou deixar também o link do canal Telegram no primeiro comentário fixado. Faça parte lá. De todos os meus canais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e falou!